E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje é quarta-feira, gente, começando mais um dia por aqui. Mais um dia de rotina, hoje o marido veio almoçar em casa e voltou na rotina aos pouquinhos, né, gente? O dia que ele consegue, ele vem. O dia que ele não consegue, ele não vem. O dia que ele fala que vem, mas não consegue vir, ele não vem. Aí eu fico com um monte de almoço aqui. Mas é isso, hoje teremos almoçinho por aqui. Eu vou fazer um yakisoba. Tava ali olhando a carne, porque eu coloquei a carne e o frango pra descongelar junto. Não deu assim, eu não achei muito inteligente, mas enfim. Vou fazer o yakisoba, só que hoje eu vou colocar filé mignon no yakisoba, tá? Então eu vou fazer de carne com frango. Gente, o último yakisoba que eu fiz ficou tão gostoso, tão gostoso. Tem a receita aqui no canal. Vale super a pena fazer em casa, tá? Então eu vou começar aqui já a fazer o almoço. Eu vou fazer tudo separado. Vou fazer o frango separado, vou fazer o filé mignon separado. Tudo separadinho, tá, gente? Não vou fazer nada junto. Tudo separado e depois eu misturo tudo no final, tá? Vou fazer o brócolis separado. Tudo. Tudo separadinho. Igual eu fiz da outra vez. Quem quiser a receita tá aqui no canal. Bora lá. Bom, gente, eu vou começar refogando o frango e o filé mignon. Vou colocar um de cada lado aqui. Vou fechar a janela, porque essa janela aqui, ela fica batendo vento e desliga meu frango. Então eu vou fazer o filé mignon e o frango. Tudo separadinho. Vou colocar um em cada prato e depois vou misturar tudo no final, como eu já falei pra vocês. Porque, gente, dá muita diferença, fica bem mais gostoso, tá? O frango já tá temperado, então eu já vou jogar ele direto aqui no azeite com esse urucum aqui, porque eu gosto. Sim, eu gosto com urucum, tá? Eu gosto com urucum, eu vou deixar ele cozinhar bem, pra ele ficar bem molinho. Porque também eu não quero o frango duro. Quero molinho, bem molinho, bem macio. E ali eu vou colocar, aqui eu vou colocar o filé mignon na manteiga, tá? E vou deixar com sal grosso e tibitur, só. Vem de boa. Como conversamos, já fiz tudo separadinho. Ó, a carne, o frango, aqui está o pimentão amarelo, vermelho e a cenoura, o macarrão, que já estava cozido, cebola e aqui o brócolis. Ó, gente, que eu também estou fazendo separado, tá? Então eu vou pegar tudo isso aqui, vou deixar aqui reservadinho. E aí vou só fazer o tempero, jogar tudo aqui, vou colocar manteiga, alho e misturar tudo. E depois colocar o macarrão, gente, fica muito bom. Bom, gente, ó, já esquentei a carne e o frango. Vou finalizar agora, tá? Vou colocar um pouco de shoyu, um pouco, né? Não um pouquinho também, tem que ser uma quantidade razoável. Molho inglês, ó que chegou. Marinho. Olha o dia, tá me servindo. Molho inglês. E aí vou colocar os ingredientes aqui pra misturar, tá? Então a gente vai colocar o pimentão, a cebola, a cenoura, aqui bonitinho. Por último eu vou colocar o macarrão, tá? Já tá ficando bonito, fala só. Já comeria isso. Só isso aqui a gente já comeria, né? Aqui, ó. Só isso aqui, gente, já dá pra comer super, ó. O brócolis, né, que foi tudo feito separadinho. Ó, vou deixar só dar uma esquentadinha. E aí vou misturar o macarrão e vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Gente, aqui em casa vocês sabem que a gente gosta bastante de cheiro verde, né? Então, ó, prontinho, rápido. Fica tão gostoso isso aí, pra noção, ó. E aí vou finalizar com o macarrão e o yaksoba tá pronto, ó, gente. O segredo é fazer tudo separadinho e só depois misturar só aqui nesse momento, entendeu? Ó, macarrão. Bonitinho. Ó, que delícia, gente. Fica muito gostoso isso aqui. Vocês não estão entendendo. Eu não sei nem se tá com sal, né? Bonito sal, não tá, meu amor? Tá lindo. Parece que é pouco, mas quando põe tudo. É, parecia pouco, né? Mas quando põe tudo, não põe tudo. Quando mistura tudo. Quando mistura tudo. Vê se tá com sal, se tá com sal. Tá entendendo que você tá mais sal? Não. Eu achava que era tão pouco macarrão. Eu também achava que eu tava vendo assim, tava meio desanimado. Gente, delícia. Olha só de comida que eu morrgando. Manda 10. Vamos ver que não acaba mais. Passa aqui na frente. E vou finalizar com, gente, com o cheirinho verde, tá? Vou deixar só dar uma esquentadinha aqui. Mas vou finalizar com o cheiro verde. Pronto. Almocinho pronto. Fiz um suquinho de acerola pro Marcos, que ele pediu. Ele comprou acerola, a gente comprou aí no meio do caminho. Quando a gente foi pra Mosqueiro, eu mostrei pra vocês. E o yaksoba está pronto, gente, ó. Hum! Que delícia. Vocês não tem noção, não. Isso aqui fica bom demais. E uma saladinha de alface, tomate e... É só alface e tomate mesmo. E manga. Coloquei manga, cebola e queijo parmesão ralado dessa vez. Mas é esse o nosso almoço do dia, tá? Tudo pronto, tudo certinho, tudo bonitinho. Almocinho ok. Hora de colocar a coisa em ordem. Gente, que bagunça. Meu Deus, que bagunça. Parece que eu não vou nem conseguir arrumar tanta coisa. Olha aqui. Tudo bagunçado. Ainda tenho roupa que tá na máquina, que eu preciso estender. Mas é isso. Bora lá, né, Brasil? Ai, gente, eu tô com preguiça. Hum, vou falar logo a verdade. Hoje eu tô com preguiça. Não queria arrumar nada disso. Hoje eu tô zero afim de arrumar. Algumas vezes eu falo assim, ah, eu tô com preguicinha, né? Mas assim, animo de arrumar. Hoje, agora, esse momento, eu queria, ó, zero arrumar. Mas enfim, vou arrumar. Comer um pedacinho de manga, um pedacinho de abacaxi antes de arrumar. Mas vou arrumar. Que bagunça. Bona lá. Loucinhas lavadinhas Agora vamos o que? Estender a roupa no varal E o tripé vai comigo, gente Pra todo lado Pro lado de lá, pro lado de cá, vai pra todo canto Vai junto E eu coloco sempre aqui no quarto, né? Já falei pra vocês Porque aqui seca mais rápido do que lá na varanda Aqui a... O sol pega de manhã bem cedinho Já pega e já seca tudo Amanhã até a noite isso aqui já tá seco, geralmente Mas eu não coloco lá fora Porque primeiro que agora a rede tá lá, né? O marco não sai daquela rede, como vocês já sabem E aí aqui seca mais rápido Então eu coloco aqui, depois eu já deixo até aqui em cima da cama Pra... Pra passar, mas eu não quero deixar em cima da cama Eu quero comprar o cesto, que eu não comprei ainda Porque todos que eu achei estavam 250 reais 300 reais, um cesto de botar roupa, gente Muito caro, mas eu vou comprar um cesto Ainda não sei qual Pra botar as roupas, sabe? Porque tô deixando em cima da cama Roupa sem passá-la, tá vendo? Ali no canto Mas eu não quero deixar, eu quero colocar Dentro do cesto ali, o negócio da lavanderia Tudo bonitinho, entendeu? Do lado do... Nesse quarto de cá aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Eu quero colocar aqui, ó Nesse espaço aqui do lado Ó, aqui tá o... O armário de lavanderia Então eu quero colocar aqui um cesto Pra colocar todas as roupas pra passar, entendeu? Aí vai ficar mais arrumadinho, ó, Pê Aos pouquinhos vão arrumando Olha a condição da pessoa Marido chegou do trabalho Fazer uma jantinha pra nós Nossa, gente Sério Tô acabada Mas amanhã eu vou lavar meu cabelo Vou arrumar esse cabelo Vou deixar tudo arrumadinho Tô esquentando o yakisoba Que sobrou de cedo E tô fazendo um pãozinho de alho assado No forno, tá? Que aí a gente vai comer um pãozinho de alho Com o yakisoba que sobrou Gente, é assim o negócio, entendeu? Tipo assim, o que você tá fazendo? Tudo que restou O que tinha no congelador e tal Então é isso Vou mostrar pra vocês Olha só, gente Então foi essa preparaçãozinha aqui, né? Tudo que sobrou Um pãozinho de alho Que estava no congelador Esse aqui é com o molho da Grazi Esse aqui eu botei o molho da Grazi em cima Que já era um pão pronto Comprado pronto Suco de acerola do Galende E o yakisoba que sobrou de almoço Que sobrou de cedo Bem de boa Bem basiquinho Nada demais Esse vai ser o nosso jantarzinho Iniciando a nossa quinta-feira por aqui Já estou aqui na cozinha Vou fazer um almoço Marido veio almoçar em casa Voltou na rotina Olha o meu cabelo, gente Estou fazendo uma equitação Com óleo, tá? Mas hoje eu não estou fazendo com óleo de coco Estou fazendo com óleo de tutano Da linha da Bio-Extratos Gente, que eu amo Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Depois eu mostro pra vocês Qual que é o produtinho que eu uso Que eu estou usando hoje Que inclusive é um óleo de tutano Da Bio-Extratos Que eu já usava antigamente E aí agora recebi deles Da Bio-Extratos daqui Do Pará E estou usando pra fazer uma uma equitação E depois vou lavar meu cabelo Desde ontem eu já estou com esse óleo no cabelo Tá? Geralmente eu uso óleo de coco Mas como eu recebi esse produto Eu falei O quê? O quê, amor? Já vou usar logo Que ele é maravilhoso Então hoje eu vou fazer arroz Feijão Abóbora assada Arroz, feijão, abóbora assada Feijão não, né? Uma farofa de feijão Feijão alufradinho E vou fazer peixe Hoje a gente vai almoçar peixe Tá, gente? Então esse é o cardápio do dia Vou primeiro dar uma geralzinha aqui nas louças Pra começar a cozinhar com tudo limpinho Ó, nem mostrei pra vocês Mas vou mostrar agora Ó, fiz um feijãozinho Feijão alufradinho Couve Linguiçinha Bacon Arroz Ó, o arroz aqui também já tá pronto Tô só esperando o Marcos Que eu nem sei se ele vai vir Porque já é uma e meia da tarde Ele não chegou Ó Ovo e bananinha frita Pra colocar na farofa depois, né? Porque eu vou colocar uma farinha aqui Fiz uma abóbora assada também, ó Hum, que delícia O peixinho está aqui só pra grelhar Já tá com sal e pimenta do reino Aí eu vou jogar um limãozinho E vou só grelhar o peixe E fiz uma salada Agora eu ainda não sei se vou comer sozinha Se marido vai chegar Como que vai ser, ó Uma salada de alface, tomate, manga e cebola Delícia, gente Agora eu tô aqui esperando Pra ver se o Marcos vem Se ele não vem Mandei mensagem Se ele não vier Eu vou grelhar um peixinho só pra mim E também fazer uma farofinha só pra mim Tudo certo Ou deixar o peixe pra grelhar à noite Não sei Vou ver ainda o que eu vou fazer E aí só comer Tipo a salada Eu faço muita comida, né? Aí se ele não vem Sobra um caminhão de comida Eu prefiro mesmo que ele venha um pouco mais tarde Que ele venha, né? Pra almoçar Porque pelo menos a gente Não sobra comida, sabe? Quando faz assim Eu fico chateada Porque sobra muita coisa Aí tem que ficar comendo a mesma coisa Todo dia e tal Mas enfim Vou esperar pra ver Conto pra vocês Gente, ó O marido chegou Mas assim Tá só sentar, almoçar e vazar, né vida? Porque ele tá enrolado lá no trabalho Mas eu vou mostrar pra vocês A salada eu já tinha mostrado O peixinho ficou pronto Coloquei um pimentão, cebola Tomate cereja A farofa Não vai virar farofa Porque o Marcos prefere comer assim Eu até esperei ele chegar Pra colocar a farinha Porque eu sabia Que ele ia querer desse jeito aí E aí abóbora E arroz, ó Gente, almoçinho pronto O marido tá só Vai só engolir hoje Mas faz parte, né, meu amor? Graças a Deus Graças a Deus Tem trabalho Graças a Deus Tá trabalhando É isso, gente, ó Deu tempo dele almoçar junto A gente almoçar junto até Ele vai comer bem rápido, né? Então Eu tô mais tranquila Gente, já está de tarde Eu não lavei meu cabelo Como vocês podem ver Não lavei Vou deixar pra lavar amanhã Enrolei pra lavar Precisava lavar, né? Era pra eu ter lavado o cabelo Gravado o vídeo Feito um monte de coisa Não fiz Tô aqui no telefone com a minha irmã Ela tá bem ali Tô topando, Carol Ela tá fazendo comida E eu tô ali Porque meu celular Está sem bateria, né? Então O que que aconteceu? Botei ele ali pra carregar Porque senão Eu não consigo falar com ela Mas O que eu vou fazer agora Gente, tá tão quente aqui em Belém Vocês não tem noção Tá muito calor Calor horrores Eu vou agora finalizar esse vlog Porque eu vou começar um vlog novo Tudo bonitinho Hoje eu e o Marcos Vão na academia A gente tem academia hoje Achei que minha irmã Tinha falado alguma coisa A gente vai de novo pra academia Nossa, que casal fitness Tudo bom, menina? Tamo muito fitness, né? Na verdade, não, né? Mas pelo menos A gente tá fazendo alguma coisa Foi o que eu falei pro Marcos Pelo menos A gente não tá parado, entendeu? Ontem a gente caminhou pelo condomínio Igual eu falei pra vocês A gente deu umas voltinhas aí E tal Tá exercitando o corpo Melhor Do que ficar sem fazer nada Hoje eu vou fazer o que de novo? Aquela esteira lá Vou andar na esteira De boinha Tranquilex E vou dar Cinco pedaladas na bicicleta Porque mais de cinco eu não aguento Tem que ser só cinco pedaladas mesmo Se passar de cinco Aí eu já não dou conta, entendeu? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De passar esse tempo aí comigo Se você gostou do vídeo Clica no gostei aí pra mim Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Porque eu quero ver você Mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo